O que é isso? Eita Marina Esse filme é muito assustador Eu acho que é melhor a gente ir dormir logo E parar de assistir, né? Melhor a gente ir dormir Vai que vocês tem pesadelos Lucas, fica aqui, Lucas Tu fica descendo do sofá, não pode não Presta atenção, já tá terminando o filme O que foi isso? Eu vou pegar o celular pra gravar Vai ter alguma coisa Calma, calma Eu vou ver o que é Eu vou pegar o celular pra gente gravar Pessoal, eu peguei o celular aqui agora Pra gente gravar, pra saber o que é que tá acontecendo Marina e Lucas tá aqui, ó Tão assustado Eu já desliguei a televisão O que será, Marina? Tu acha que é o que que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? É um lobisome, não sei Acho que é um lobisome Vamos fazer o seguinte Tá com medo É, calma Tem que manter a calma Vamos fazer o seguinte, pessoal A gente vai indo Abrir a porta Primeiro pra ver se tem alguma coisa lá fora Vamos Vamos, vamos lá Começa logo fechando essa janela Deixa eu fechar logo essa janela, pessoal Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui fora Deixa eu ver Não, aqui tá tudo escuro Tá tudo escuro aqui, pessoal Mas não tem nada É, vou fechar bem aqui a janela Vamos ver, tá Vamos ver aqui pela outra janela Será que tem alguma coisa aqui? Gente, tá muito escuro Eu não consigo ver nada Marina, olha aqui Se tu consegue ver alguma coisa, Marina Tá muito escuro Dá pra ver tudo Tá muito escuro Só tá o carro Calma, Lucas Que susto que eu tive O que foi, Lucas? O que foi? Tu tá vendo o que, Lucas? Marina, Lucas Tá vendo alguma coisa? Gente, eu vou abrir a porta Eu vou abrir a porta aqui pra ver Eu acho que Lucas tá vendo alguma coisa, pessoal Calma, Marina Calma Pessoal Será que tem alguma coisa? Tá Fica Calma Fica aqui Lucas tá ali Eu acho que Lucas viu Lucas viu alguma coisa, gente Mas ele não sabe Tu viu o que? Tu viu o que? Tá vendo, gente? Ele viu alguma coisa Ele viu alguma coisa Porque ele ficou gritando Tá aqui nosso carro Ó, o portão tá fechado Vamos, vamos ver Olha, pessoal Aqui é a garagem Ali é o canto de Marina e Lucas Brincai É a casinha de brinquedo Deixa eu acender a luz aqui Calma Deixa eu acender aqui a luz Eita Calma, Marina e Lucas Calma Vamos olhar Ó, pessoal Vou abrir aqui o cadeado A gente vai dar uma olhadinha Vamos devagar Paçoquinha tá aqui Calma, Lucas Lucas viu alguma coisa, gente Paçoquinha Faixa, Paçoquinha Calma Calma Que eu tô... O que foi, Marina? Não tem nada ali Meu Deus, pessoal Tem alguma coisa ali Vai, Marina e Lucas Entrando devagar Vai, 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 Marina Vai, Lucas Vai Vai Pessoal 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 Lá vem, pessoal Lá vem Vai Fecha a porta Fecha a porta Sai daí, Marina e Lucas De trás da cortina Gente Na janela Vem, Marina Vem, Lucas Sai daí, Marina e Lucas Meu Deus Minha gente Vem, Lucas Eu tô com medo, pessoal Vou pegar o Lucas aqui Vem, Lucas Vem, Lucas Pessoal Eu tenho que tirar o Lucas aqui Que ele não quer sair, não Vem Vem, Marina Vem, Marina Mamã Vou segurar a porta Eu vou que ele vem Verdade, Marina Verdade É melhor a gente trancar as outras portas Marina Na janela Na janela Vem, vem, Marina Vem Vamos fechar as outras portas Vem Vem, Lucas Vem, Lucas Meu Deus Vamos fechar as portas Vem, Marina Vem, Marina Aí já tá trancado Pessoal A gente vai fechar as portas Vamos fechar as portas Vamos, vamos, gente Fechar as portas A janela Tô fechando aqui, gente A porta da cozinha Fechando aqui A porta Já tá trancada A janela O quarto de Marina Marina A janela Fecha aí Calma, Lucas Calma Calma Vai dar certo Calma Fecha a cortina Pronto Pronto Vamos, vamos Vamos lá pro meu quarto Vamos, vamos Fechar o quarto da mamãe Vamos Vamos, pessoal Gente, o que será aquilo? Gente, o que será aquilo? Columinha, gente Eu não consegui ver direito, não É assustada demais Meu Deus O que será? Deixa eu fechar Agora a gente vai fechar aqui A janela do meu quarto Gente, vamos lá No meu quarto Aqui é meu quarto Acenda a luz, Marina Tá tudo escuro Ó, pessoal Ali A janela do meu quarto Lá dá acesso A gente vê a garagem Vamos lá Calma Deixa que eu abro Calma Fica aí Deixa que eu abro Ó, aqui tem essa cortina Ó Tá vendo? Aqui a gente consegue ver lá fora Mas eu acho que ele foi embora Marina e Lucas Eu acho que ele foi embora Aí, pessoal Ó Tá vendo? A gente consegue ver aqui fora Mas eu acredito que ele foi embora A gente tá seguro Porque aqui tem essa escada Então não tem como ele passar dessa escada Mesmo que ele aparecesse Não tem como ele passar da escada, não Eita, minha gente De novo Marina Marina, olha Meu Deus, minha gente Ele tá subindo Ele tá subindo a escada Não, pessoal Não Fecha, fecha, Marina Fecha Fecha Vai, vai, vai Vamos fechar os outros Vamos fechar as outras janelas Vamos Calma, calma Calma, Marina Calma Calma, Lucas A gente tem que bolar um plano Bem direitinho Porque ele pode a qualquer momento Entrar dentro de casa E, pessoal A gente não sabe o que é A gente não sabe Não dá pra identificar direito o que é É Vamos fazer o seguinte Vamos andando lá pra sala Quando chegar lá na sala A gente começa a colocar cadeiras Afasta o sofá Coloca o sofá encostado na porta Porque aí não tem perigo dele entrar A gente já viu que ele tá lá pra frente Só que ele começou a subir a escada Então, se ele conseguir subir a escada Ele pode conseguir entrar também por essa porta Então, é melhor a gente fazer o seguinte Eu já sei Olha, o Paçoquinha tá aqui também Vamos fazer o seguinte No lugar de fechar primeiro as portas lá da sala A gente fecha aqui Porque como ele subiu as escadas Ele pode ter acesso à porta da cozinha Então, vamos pegar cadeiras Eu, você e Lucas Vamos pegar cadeiras pra gente fechar E encostar aqui nessa porta Vamos, vamos Cadeiras maiores É o tempo que seu pai chega em casa Porque seu pai tá trabalhando Pessoal, a gente tá indo agora Lá na cozinha Pegar cadeiras pra encostar ali naquela porta Porque ele deu a volta Então, como ele deu a volta Meu Deus, pessoal Calma, Marina Ele vai entrar Ele vai entrar Calma, Lucas Gente, ele vai entrar Não dá tempo não pegar a cadeira Não dá tempo não Meu Deus Ai, gente Ele tá vindo Ele tá vindo Corre, corre Corre, corre Vem, Lucas Vem, Lucas Vem, Lucas Vem, Lucas Gente, Lucas não tem medo não Não dá tempo não Para, para, para Fica quieto Fica quieto Silêncio 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 Que ele pode ter ido embora Silêncio 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 Meu Deus Que foi, mamãe Que foi? Eu tava tendo um pesadelo, filha Ainda bem que foi só um pesadelo É melhor nunca mais a gente enfrentar E assistir filme de terror É Vamos pra cama dormir agora Vamos Vamos Oh, 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 oh Obrigado.